Manu, eu considero teu legado Uma coisa que projetou o Brasil Para um lugar de debate Dentro do congresso Direito de mulher trabalhadora, classe trabalhadora Minoria de gênero Tu ajudou a pavimentar Uma estrada Sobre a qual A minha geração caminhou Mesmo com a resistência Grande de setores conservadores Mas a gente está falando aqui de uma mãe Escritora E comunista Declaradamente comunista De um partido comunista A tua eleição pode ser vista como Um respiro de esperança Para milhões de pessoas Fora de Porto Alegre Na minha cidade de Rio de Janeiro, São Paulo Mas e você? Dentro das pressões As violências As quais você é submetida diariamente O escárnio permanente de opositores As violências até jurídicas Que eles tentam implementar O quão importante é a tua candidatura E eu estou falando agora contigo A pessoa O sujeito Enquanto Proposta de luta pessoal O quanto de desejo E de utopia Tem nessa tua empreitada Manu? Essa pergunta é sempre muito difícil De responder Anderson Porque Eu sei que tu sabe Pela tua própria experiência Que aqui Todo dia É uma escolha Entre ir E ficar Eu vivi dois anos Todos os dias Escolhendo ficar E era uma escolha diária Porque A situação política do Brasil Nos últimos anos E no meu caso concreto Nos últimos cinco anos Foi me Fazendo já viver Com muitas restrições De convívio Eu sou alguém Que tem a vida atravessada Pela violência Que sofre na rua Em função das minhas Opiniões políticas Não a violência geral Que sofre o nosso povo Que todo povo brasileiro Sofre muito com a violência Mas uma violência Em particular Que é da perseguição Que é da busca Da extrema direita De violentar De me fazer sentir ameaçada Não é pouca coisa O que eu vivo Nas redes E como isso se manifesta Fisicamente De pessoas armadas Indo ao meu encontro De violência De agressão física Com a minha filha Enfim Foi um período Muito difícil E foi um período Que permanentemente Eu tive que decidir ficar E tive que saber Por que eu ficava E eu sei Que as pessoas Que não ficaram Amam tanto o Brasil Como eu Então não é uma resposta Abstrata Por que eu fiquei Ah, porque eu amo o Brasil Vocês também amam Tu ama A Débora Diniz ama A Márcia ama A Gia ama Meus queridos amigos Que não conseguem mais viver aqui Por causa da violência política E da perseguição Também amam o país E eu fiquei Em primeiro lugar Porque eu acreditava Que era Um direito E um dever meu A partir De tudo que eu construí Nos últimos anos E da dimensão pública Que eu dei a isso Tentar lutar Depois Com as pesquisas De intenção de voto A minha reflexão Também foi uma reflexão Sobre Qual Podia ser A maior contribuição Que eu desse Para o meu país Para o país Que a minha filha Cresce Nesse período Já que eu tinha Decidido ficar Ou que todos os dias Eu decido Porque é um pouco Sobre isso E eu pensei muito Que se tinha Como tem Lá atrás tinha 20% Agora tem 24% Um quinto das pessoas Que queriam ouvir O que eu tinha a dizer Eu tinha Digamos assim Não o dever Porque nós todos Somos livres Para escolher O nosso caminho Mas eu tinha Num certo sentido O dever De fazer De colocar A minha trajetória Para que essas pessoas Ovissem O que nós temos a dizer E eu acho Que para nós É muito importante Que a gente saiba E eu Nós sabemos Que nunca existiu Um caminho Para a gente Que não fosse resistir Porque o outro lado A resignação Os nossos corpos Não são Não são corpos livres Como nunca foram Os corpos dos homens E das mulheres negras No nosso país No sentido de poderem Se resignar Não lutar E enfrentar a realidade Então Anderson Sim Há muitos anos atrás Eu dizia Eu tenho um sonho De ser prefeita Eu ressignifiquei Muito esse sonho Essa utopia E hoje eu acho Que a nossa vitória É uma vitória Que é muito importante Para o encontro Das mulheres Da minha cidade Com a administração Com a possibilidade De tudo que nós temos Para fazer E de quão grave É o descaso Com a vida do povo Quer dizer Mais do que em qualquer Outro momento É importante ser prefeita É transformador Para a vida do povo Mais do que em qualquer Outro momento A derrota das nossas ideias É a vitória Da fome Do abandono Das crianças na sinaleira Então eu me sinto Mais desafiada Porque eu acho Que é mais importante Ser prefeita hoje Do que era Em contextos mais simples Ou mais estáveis Da democracia do Brasil Em que a extrema direita Odiosa Não tinha a força que tem Mas eu também acho Que pode ser um sinal De que é possível Fazer diferente De que é possível Construir práticas solidárias De que não é preciso dizer Vai lá e te vira De que não é preciso Fazer da violência E do ódio Os ativos da política De que é possível vencer Como eu venço todos os dias A violência e o ódio Que projetam contra mim De que nós podemos Ter uma cidade Que seja como Um lampejo de esperança Para o nosso país De outras práticas De novas práticas De respeito ao meio ambiente E sobretudo De uma ideia radical De que todas as mulheres E os homens Merecem ser tratados igualmente O que para mim É algo sagrado Então, enfim Para mim A minha vida é marcada Por essa coisa De quanto eu consigo Carregar De esperança E eu, Anderson Assim como tu Muitas vezes Me vi diante De situações Em que eu pensava Por que eu vou continuar Eu não posso levar Minha filha Para andar de balanço Na praça Que essa gente me agride E eu Se não fizer Talvez já não seja Eu e talvez Eles já tenham vencido Então, eu também fiz De mim Digamos assim Das minhas batalhas Um instrumento Da minha luta Contra eles Eles não vão me transformar Em alguém que desiste Eles não vão me transformar Em alguém Que olhou para o abismo Como eles olharam O Nietzsche dizia Quando a gente olha Para o abismo A gente tem que cuidar Para o abismo Não olhar para dentro Da gente Eu tenho conseguido Com muita meditação Com muito esforço Com muito autocuidado Que também é uma pauta Que tu levanta Cuidando da minha família Me fazendo forte Eu tenho conseguido Manter o abismo Distante de mim E isso me dá alegria Me dá força Me dá vigor Para saber que a gente Pode vencer Me dá pra ver Eu tenho certeza Eu tenho certeza